A vida que manda o agar A vida que manda o problema passa A vida que manda não vai passar Pouco tempo já não agastem Para os pobres dos irmãos Pouco tempo já não agastem Para os causas Eu ocupo o chão Para lá pensar E então cai muito mais Ai, mas parecia Eu ocupo o chão Para lá pensar E assim vai, nunca ir 필요 Mas esistemas Si nós não se AN%a En funda Vamos terzeindo Amém. 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 Amém.